Já sabemos como um MediaTek e um Snapdragon se comportam com emuladores. Mas e aqueles processadores próprios do Google, os Tensor? Bem, é pra isso que eu tô aqui hoje, pra te mostrar do que o Pixel 6a, com seu processador Google Tensor, é capaz de fazer em uns joguinhos de Playstation 2. Larga o like, se inscreve e senta aí pra acompanhar mais um dos testes exclusivos aqui do Aether SX2 no canal Rodalhias. O Pixel 6a foi lançado em junho de 2022 com o processador Google Tensor, GPU Mali G78, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e uma bateria de 4.410 mAh de capacidade. A tela dele é um display OLED de 6.1 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz. Se você quer comprar esse queridão, vai ter que se aventurar por terras internacionais, isso é, o AliExpress. Lá, ele tá custando uma média de R$ 1.800. Falando um pouquinho da configuração antes da gente começar com o teste, tudo aqui foi jogado nas configurações padrão barra seguro, lá do Aether. Com a Vulkan como engine, já que o próprio aparelho ajustou automaticamente pra ela e, claro, com a resolução em 3x, que é 1080p. Pois é, eu tô tão perdido quanto vocês nesse enigma que o Devil May Cry 3 simplesmente se recusou a funcionar nesse carinha aqui. Com uma velocidade média de 60% e a framerate em 40 na maior parte do tempo, tornando tudo um jogado. Inclusive, eu tentei trocar a engine pra OpenGL na tentativa de fazer o game rodar, mas simplesmente não rodou mesmo assim. E ainda ficou tudo em câmera lenta e sem perspectiva de melhorar. Selo não roda, não foi hoje, pessoalzinho. No God of War 2, eu diria que a performance foi ainda pior. Que terror, pelo amor de Deus. A velocidade média se firmou em apenas 20%, com a framerate em 10. Também não tenho muito o que falar aqui, exatamente o que vocês estão vendo na tela. Se você quiser se aventurar por esse mundo e experienciar o que eu chamaria de pior gameplay de todas, vai fundo. Mas eu não recomendo nenhum segundo disso. Selo não roda de novo. Tá triste a situação pro Pixel 6a. Tivemos uma mudancinha no Kingdom Hearts 2, já que agora eu inseri um patch de 60fps pra um jogo rodar bonitinho com toda a performance que ele tem pra dar. Lembrando que essa é a versão Final Mix na região NTSCU, tá certo? Bem, se você compartilha traços de personalidade com o Coringa, eu diria que é possível zerar o jogo nessas condições. Do contrário, isso é, se você for uma pessoa normal, é lógico que essa performance vai bem além do tolerável. A média de quadros variou bastante, então eu não consigo dizer com exatidão em números, já que em certos pontos diminuiu mais que em outros. Porém, a velocidade se manteve abaixo dos 60% em boa parte do tempo. Selo não roda. Talvez vocês não conheçam o próximo jogo por não ser um título necessariamente muito popular. Eu vou resumir rapidamente a série de jogos Bloody War. Furrys descendo o cacete uns nos outros. É basicamente uns caras que se transformam em bicho brincando de lutinha. O game é muito massa e roda 60fps nativamente. Vale a pena dar uma chance se você curte o gênero de luta. Enfim, o desempenho por aqui foi ótimo, já que a velocidade se manteve em 100% durante todo o tempo. E a taxa de quadros em 60 também. Mais uma vez, os jogos de luta se mostrando que são bem melhores opções para simular no celular. Enfim, selo roda liso no Bloody War 4. Já estava na hora. Mais uma vez, tivemos um desempenho escabroso no Need for Speed Carbon. Esse game aqui não roda de jeito nenhum. Pior que, nas últimas vezes, agora o jogo roda em câmera lenta 100% do tempo. E com a framerate em variação extrema, sem se manter estável. Essa falta de performance também prejudica os comandos que saem do controle para o jogo com um delay absurdo. Então, nem fazer curva corretamente você vai conseguir. Enfim, dito isso, declaro aqui o selo não roda para o Pixel 6a no Need for Speed Carbon. Apesar da falta de habilidade, o Resident Evil 4 foi bem tranquilo de se jogar. A framerate, embora travada em 30, se manteve constante, sem variar quase nada. E claro, com a velocidade em 100% na maior parte do tempo. O jogo é muito bem otimizado e, de longe, uma das melhores pedidas caso você queira emular o PlayStation 2 no seu celular. Pode ir sem medo que não vão ocorrer maiores problemas por aqui. Selo roda liso para o Pixel 6a no Resident Evil 4. Pois então, meu querido. Eu estou apresentando, você está assistindo e nós dois, obviamente, percebemos que esse aparelhinho aqui não foi feito para esse tipo de emulação. Com toda certeza, é um problema dos processadores Tensor. Mas não dá para fazer muita coisa quanto a isso. Apenas optar por outro smartphone, que é o que eu vou recomendar aqui. Se você procura jogar PlayStation 2 no celular, não vá no Pixel e opte diretamente por um dispositivo com um chip Snapdragon, já que esses conversos são melhores com jogos. O veredito final para o Pixel 6a é não roda nos emuladores. Infelizmente, essa é a realidade. Esse aparelho não vai aguentar o tranco da maioria dos games de PlayStation 2 existentes. No máximo, um joguinho de luta aqui e ali. Curtiram mais uma das nossas análises do Aether SX2? Se sim, não esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever-se e conferir o nosso grupo do canal no Telegram. Se você achar que precisamos testar algum game específico ou um smartphone diferenciado, só manda uma mensagem lá marcando eu ou o Nicolas ou o nosso editor, o Elgin. Ou claro, só comentar aqui embaixo no vídeo. É isso aí. Mais um aviso final aqui para você que está pedindo para a gente trazer o Galaxy M23 da Samsung. Pessoal, a gente está pedindo para a Samsung, mas não é por nossa conta que a gente pode garantir que vai receber esse celular. Fica por conta da Samsung enviar. A gente está pedindo, mas é sem previsão de chegada. Só que assim que chegar, se a gente receber, pode ter certeza que a gente vai fazer um rodaliso e um videozinho de emuladores para ele, especialzinho, tudo perfeito, no padrão. Pode ser? Até a próxima. Tchau.